Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral. O nosso assunto hoje é Integração por partes. Então, o nosso grande objetivo aqui é saber aplicar um método, quando aplicar um método, de forma correta. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo Diferencial e Integral. Então, nessa aula, eu irei apresentar para você a fundamentação teórica do método de Integração por partes e depois iremos resolver alguns exemplos com o esclarecimento das principais dúvidas recorrentes. Então, pessoal, se eu tenho uma função u de x e essa função multiplica uma segunda v de x e quero calcular a derivada dessas funções, eu coloco entre colchetes aqui, tá certo? E coloco o símbolo da derivada. Isso significa que eu vou derivar este produto em relação a x, tá certo? E pelo método do produto, que é de forma simplificada, a gente escreve assim, olha, o produto de u vezes v' é o linha v mais v' u. O que a gente vai escrever é a mesma coisa, tá certo? Então, embaixo aqui eu vou colocar o v de x vezes o du de x. Esse du sobre dx, basicamente é u'', tá certo? Isso aqui mais... Agora, eu vou colocar a segunda parte, que é o v' u. Eu só vou escrever o u primeiro, tá? Olha, u de x vezes a derivada de v em relação a x. Beleza, tá aí o método, né? A regra do produto, a derivada. Agora, eu vou integrar todos os lados da minha equação. Quando eu coloco esse símbolo da integral, eu preciso colocar em relação a quem que eu estou integrando. Então, eu coloco um dx aqui depois, olha. Multiplicando por dx e aqui também dx. Eu posso cortar esse dx com esse dx. Posso cortar esse dx com esse dx, tá certo? E esse dx com esse dx. Quando eu faço isso, nesse primeiro caso aqui, olha, nessa função, que eu faço essa simplificação, como o que sobrou aqui no numerador não tem nada de derivada, eu simplesmente cancelo a integral. Tá certo? Isso aí, na verdade, é o teorema fundamental do cálculo, né? Eu estou integrando uma função que está sendo derivada, tá? Que é a própria função, ou seja, vai sobrar pra mim o dx vezes v dx, tá certo? Você pode pensar, se você deriva uma função e depois integra, você tem a função original. E o que a gente fez, basicamente, é a mesma coisa, tá certo? Nessa segunda parte aqui, olha, eu cancelei os dx, mas sobrou um du. Então, eu não posso cancelar, tá certo? Eu vou reescrever a integral de v de x, tá certo? Vezes o du. Du sobrou. E na frente, a mesma coisa. A integral de u de x, aqui, multiplicada pelo dv, tá certo? Então, bem tranquilo. Então, agora, eu irei isolar essa parte da minha equação, tá certo? Então, a integral de u de x dv será igual a esse cara menos esse cara aqui, né? Então, vai ficar u de x vezes v de x menos a integral de v de x dv. Agora, só por questões de simplificação, tá? Chamando o x de u e vx de v, eu tenho que a integral de u dv será igual a u vezes v menos a integral de v vezes du, que é a equação do método da integração por partes. Portanto, a integração por partes é um método de integração cuja origem está fundamentada na derivada do produto, né? Como foi demonstrado e se aplica em situações que contam com o produto, tá? Na maioria das vezes. Sejam duas funções u e v deriváveis num determinado intervalo qualquer aí, e nós temos que a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Então, na prática, tá? Nós temos uma função a ser integrada. Nós iremos escolher qual parcela da função nós iremos chamar de u, tá? E qual nós iremos chamar de dv. E, consequentemente, nós iremos substituir na nossa equação, né? Calculando o du e o v. Vamos resolver um exemplo que é mais tranquilo de entendermos, né? Do que simplesmente ficarmos fazendo inferências aqui a partir da equação característica. Mas lembre-se, esta equação será a base para calcularmos as demais integrais. Então, pessoal, vamos resolver aqui. Calcule a integral de x seno de x. Então, olha, nós vamos resolver isto aqui de duas formas, tá certo? E entender o que resulta de escolhas inadequadas para a aplicação do método. Eu vou escrever aqui em cima, tá? A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, tá? Beleza? Para a gente sempre lembrar. Então, veja bem. Para este primeiro exemplo, tá? Eu vou escol... Eu preciso, nessa função que está sendo integrada aqui, tá? Escolher quem será o meu u, tá certo? Quem será o meu u? Eu vou escolher u sendo x, tá? Então, como que a gente faz? A gente basicamente faz assim, olha, pessoal. A gente cria essas variáveis u e dv. A gente sempre inicia fazendo dessa forma. U dv e coloca na frente aqui do u, o du. E coloca na frente do dv, o v. Tá? Então, u eu vou chamar de x, tá certo? Então, eu vou chamar de x. E o meu dv é o que sobrou da minha integral. Tem que ser tudo, tá? Seno de x dx. Então, eu coloco aqui, olha. Seno de x dx. Observe que eu tenho o d aqui e tenho um d aqui no final. Tá certo? Pra u igual a x, a derivada de u é 1, né? Se eu derivar u em relação a x, eu vou ter 1. E pra indicar que eu derivei, eu coloco dx aqui na frente. Da próxima vez, eu vou colocar só o dx, né? Eu vou omitir o 1. Agora, a derivada de seno de x dx, né? Eu preciso encontrar quem? O v. Mas eu só tenho o dv. Então, o que eu faço? Eu integro essa parte da equação. Ou seja, a integral de seno de x dx, olha. Vai ser a integral de seno de x dx, é igual a quê? Menos cosseno de x. Pela tabela. Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou substituir nessa minha equação do método. Tá? Então, olha. Eu escrevo que a integral de x seno de x, x vezes seno de x, que é aquilo que eu estou buscando desde o início, é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Tá certo? Ou seja, quem que é o meu u que eu calculei aqui em cima, olha? x. Então, eu venho aqui e escrevo x. Quem que é o meu v? O meu v que eu calculei aqui foi o quê? Menos cosseno de x. Então, vezes menos... Menos cosseno de x. O v. Menos a integral de v, que é o menos cosseno de x, olha. Menos cosseno de x, vezes o du. Du é quem? Dx. Beleza? Então, agora é só resolver, olha. Eu vou ter que... Esse menos cosseno, eu vou multiplicar pelo x, eu vou colocar menos x vezes cosseno de x. Esse menos aqui com esse menos, que está dentro da integral, eu posso tirar, né? Que é menos um cosseno de x. O menos um sai da integral, fica mais. A integral de cosseno de x é o quê? Seno de x. Pela tabela, tá? Só no finalzinho que eu coloco mais c. Então, pronto. Essa aqui é a nossa integral. Tá certo? Aí você pensa, poxa professor, e se eu tivesse escolhido no lugar de u, né? O seno de x, o que iria acontecer? Deixa eu dividir aqui no meio, ó. Agora a gente já sabe. A gente sempre coloca aqui u e o dv. u, agora nós vamos inverter, agora nós vamos calcular u sendo só o seno de x, tá? Então, vai ficar aqui, olha. Seno de x. E o dv vai ser o que sobrou da integral. x dx, tá? Está tudo multiplicando. Então, ó, o dv vai ser x dx. Agora eu calculo quem? Eu calculo du. Ou seja, se eu derivar a função seno de x, eu vou ter cosseno de x dx. Tá certo? Lembrando que esse dx aparece pra indicar que a minha função foi derivada. Eu tenho dv, pra me calcular o v, basta eu integrar essa função. A integral de x é o que? Somo um expoente, que fica 2, e repito aqui embaixo, ó. x² sobre 2. Agora eu escrevo, né? A integral vai ser u vezes v menos a integral de v du. que será igual a u vezes v, ou seja, seno de x vezes x² sobre 2 menos a integral de v, que é x² sobre 2, vezes du, que é o cosseno de x dx. Olha a diferença que nós temos aqui, olha. Como que eu resolvo essa integral? Eu te garanto que você vai ter que realizar duas integrais por partes dentro dessa integral por parte. Tá? No outro exemplo, né, quando a gente escolheu ali o du de forma adequada, né, aqui, ó, quando nós escolhemos o du de forma adequada, a gente teve que resolver só a integral de menos cosseno de x. Então, a pergunta é, como que eu escolho? Como que eu sei aí quem que vai ser u e quem que vai ser o dv, que é a escolha que nós precisamos fazer? A gente sempre vai escolher, tá, pessoal? Gravem isso pra vocês, tá? Gravem isso. Nós só vamos escolher u, aquela função que se torna mais simples quando a gente deriva. Então, o x, quando a gente deriva, vira 1. O seno, não. O seno vira menos cosseno. Então, olha, no exemplo 2, calcule a integral seguinte. Então, nós temos ln de x, né, a integral de ln de x dx. Ô, cigarra, ô, cigarra, pergunta pro professor, por que a gente aplica esse método se não tem duas funções multiplicando ele uma pela outra? Pergunte lá, vai. Professor, o Zói tá perguntando aqui por que que eu vou aplicar o método aí da integração por par, sendo que não tem duas funções multiplicando uma pela outra. Por que que é? Isso é só pra confundir, né? Pois é. Aqui nós não temos o produto de uma função. Mas, existe uma integral imediata pra ln de x? Na maioria das tabelas que você procurar, não. Tá? Você não vai encontrar essa integral de ln de x. Então, a gente pode considerar que a integral imediata não resolve. A gente consegue resolver por substituição simples? Não, porque se eu derivar, o que que eu consigo derivar nessa função ln que se iguala a outra parte da função? Então, também não tem como. A nossa próxima opção é a integração por partes. Então, vamos testar, pessoal. Vamos testar. No início, nós não temos muita experiência. Nós testamos mesmo, né? Muitas vezes, sem saber se vamos chegar no resultado. E, aos poucos, a gente vai construindo aí o nosso conhecimento relacionado com as escolhas de u e dv. Ah, tinha que aparecer um ln pra vacalhar um negócio. Eu tava entendendo tranquilo, mas apareceu um ln. Por que você faz isso comigo, professor? Machuca ou não? Mas o logaritmo é tranquilo. ln nada mais é do que o logaritmo com a base de Euler, né? A integral de ln de x é 1 sobre x. Acabou. Resolveu. Então, olha, eu vou escolher u como sendo o ln de x, que é a única coisa que eu tenho. Vou deixar de azul mesmo. Ficou bonito aqui, né? Azul do cruzeiro, timão. Então, ln de x. E eu preciso escolher agora o dv. dv é o que sobrou, né? Sobrou quem? O próprio dx. Ó, dx. Agora eu calculo quem? Eu calculo du, não é? Se eu calcular a derivada do ln, Poxa, professor, eu não lembro qual que é a derivada do ln. Eu vou te contar, mas a próxima vez você pode pegar a tabela. Então, a derivada de ln de x em relação a x, ela é muito complicada, tá, pessoal? Muito complicada. Vai ser 1 sobre x. Moleza, né? Então, beleza. Resolvendo aí, a integral de ln de x vai ser 1 sobre x. Lembrando de colocar o dx aqui na frente. Agora, eu preciso calcular o v. Eu integro quem? O dx. Na verdade, é 1 dx, né? A integral de dx dá x. Moleza, né? Integral de dx é x. Porque se eu derivar o x, eu vou ter quem? Eu vou ter o 1 que está multiplicando o dx. Então, beleza. Já tem o meu u, tem dv. Então, agora, eu escrevo a integral de ln de x dx é igual a... Já estou eu com o linha v. É o v menos a integral de v du. Quem que é meu u? Lá em cima. ln de x vezes... Quem que é o meu v? Meu v está aqui, ó. É x. Menos a integral de v, que é x. Vou fazer um x mais bonito, ó. Vezes du. Integral de v du. Olha o du aqui, ó. 1 sobre x dx, ó. O que vai acontecer? Eu vou cortar esse cara com esse. e vou ter x vezes ln de x menos... Sobrou aqui, né? A integral de 1. A integral de 1 é o quê? x. Mais c, que é a nossa constante. Então, está aí a resposta da nossa integração com sucesso, tá? Vamos fazer, do ponto de vista do aluno, vamos fazer esse exemplo. Vamos resolvê-lo. Preciso achar um u e preciso considerar aqui um dv. O professor já disse que o u é a parte da função que, quando deriva, fica mais simples. Se eu derivar o x, vai dar 1. Se eu derivar o e elevado a 2x, vai dar 2 vezes e elevado a 2x. Então, a mais simples é quem? É o x. Então, o meu u vai ser x. O meu dv vai ser o que sobrou. e elevado a 2x dx. Então, pronto. Agora, eu vou calcular o meu du e o meu v. Derivando o x, eu vou ter 1 dx. Já vou colocar só o dx. Integrando o e elevado a 2x, vou relembrar para vocês, tá? Vou até colocar um balãozinho aqui de pensamento. A integral de e elevado a kx dx vai ser igual a e elevado a kx. Eu repito e divido por k. Então, e elevado a 2x dx vai ser e elevado a 2x. O meu k é 2, né? Sobre 2. Beleza. Estou seguindo o passo a passo do professor. Próxima etapa. A integral de x vezes e elevado a 2x dx vai ser igual a uv menos integral de v du. u vale x. v e elevado a 2x sobre 2. uv menos a integral de v que é e elevado a 2x sobre 2. du que é dx. Beleza. Então, repetindo. x vezes e elevado a 2x sobre 2. é menos esse 1 sobre 2 aqui, olha. Eu vou tirar de dentro da integral. Vai ficar 1 sobre 2, né? 2 está no denominador e assim permanece. E a integral de e elevado a 2x vai ser de novo e elevado a 2x sobre 2. que é igual a x vezes e elevado a 2x sobre 2. Isso aqui é um 2, tá? Pode não parecer, mas é um 2. Menos esse vezes esse dividido por esse vezes esse. e elevado a 2x sobre 4. mais c. Então, está aí a aplicação do método, né? Da integração por partes nessa função x vezes e elevado a 2x. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho função, eu escolho u, eu escolho dv, depois eu calculo tu, calculo uv, e substituo. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, poste aí que o mais breve possível eu vou esclarecê-los, tá bom? Forte abraço. Isso é uma introdução para a leitura de um livro, né? De um bom livro, um bom material de estudo. Óbvio que existem outros casos assim particulares que envolvem uma prática que o pessoal chama aí de pegadinha, né? Mas não é. É o raciocínio que a gente precisa desenvolver para resolver alguns tipos de problemas entre eles aí os de integração, tá bom? Os problemas relacionados ao cálculo. Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau.